Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aqui de como você resolveu o problema quando queima uma ponteira de airgrid Essa aqui que está aparecendo na sua telinha que está na minha mão Bom, se você se interessou pelo conteúdo do vídeo, se inscreve aqui no meu canal aqui abaixo Deixa o gostei e comenta aqui também para nos incentivar a trazer cada dia mais vídeos interessantes para vocês aqui E agregar valor na vida de vocês Então, vamos para o vídeo Então galera, alguns clientes eles sempre reclamam aqui quando queima a ponteira da airgrid Eles perguntam, precisa comprar uma antena? Precisa comprar uma fonte? Rapaz, não precisa comprar uma antena completa e nem uma fonte Galera, essa antena, esse vídeo aqui você pode comprar separado Sem a fonte POR e sem a grade dela E você pode só chegar, colocar lá e mandar o provedor fazer a configuração Então, um cliente meu aqui queimou a ponteira da airgrid Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar só a ponteira A fonte POR dele não queimou, lembrando viu galera Queimou só a ponteira da airgrid O que eu vou fazer? Vou chegar na casa dele, vou tirar a peça danificada Vou jogar no lixo Brincadeira Vou mandar para os caras aí que compram aí, não sei se isso conserta E aí o que eu vou fazer? Vou colocar essa aqui Vou configurar como é que está na torre e pronto O problema do cliente resolvido E aí o cliente vai pagar mais barato Porque a ponteira da antena quando vem separada Ela fica mais barata, entendeu? Então você pode estar fazendo essa escolha aí Você cliente ou então você que é provedor que quer resolver o problema do cliente Então essa é a forma que eu estou te passando Agora deixa eu te falar uma coisa Em relação a uma antena dessas que queimar Uma antena dessas que vem queimar galera É porque aconteceu alguma coisa muito grave Porque pensa nas coisas que duram viu Que é difícil de queimar Agora sim, quando ocorre queda de energia Queda de energia aí né Queima a fonte P.O.E A fonte P.O.E dela É essa que está aparecendo aqui na tela Logo aqui do lado Então O que acontece? Queima a fonte e não queima a antena E acontece casos também de queimar a antena E não queimar a fonte É uma coisa muito difícil de acontecer Logo os aparelhos da Ubiquiti Queimar por causa desconhecidas Do nada assim está boa A antena do nada não tem a pifar Ela pode queimar Que a coisa mais difícil é isso aqui Queimar A fonte queima fácil porque Como é que se diz? Ela que recebe a carga Entendeu? Aí quando ela recebe a carga Ela fica fraca E aí quando ela vem a carga Ela tem a energia Já foi meu pai Queima na hora Então galera A Ubiquiti também lançou As fontes POS novas De 2015 para cá 2018 Inovou um bocado Então aí tem Vários tipos de fontes Depois eu vou fazer um vídeo aqui Falando sobre as fontes Que a Ubiquiti lançou Então Vocês aí que são a galera Raiz Que usa a internet via rádio Via fibra ótica Via antena Seja lá qual for Que usa a internet no Brasil todo Se inscreve aqui no meu canal Deixa o gostei também E confere aí cara Se você compartilhou o vídeo Com aquele amigo E outra coisa Antes de você Se inscrever no meu canal Você ativa o sino Ah não Você ativa o sino Depois que se inscreve Você toca no botão De inscrever-se Aí você vai Ativa o sino Para toda vez que eu postar um vídeo Você ser notificado Para o YouTube entender Que você Quer receber os vídeos aí Na notificação do seu celular Então galera Eu espero ter Agregado um valor Na vida de vocês Com esse vídeo E espero ter tirado Alguma dúvida aí Que vocês tenham Em relação A essas antenas aí E eu fico por aqui galera Eu espero ter ajudado De coração Então Se você quer Aprender a ganhar dinheiro Pela internet Trabalhar com marketing digital Ter canais no YouTube aí E ganhar dinheiro De qualquer lugar De onde você esteja Vou deixar disponível Aqui na descrição Descrição desse vídeo Um treinamento Onde você vai aprender A realizar vendas Igual eu faço aqui Esse aqui galera São comissões Que eu vendo Através De meus canais No YouTube Trabalhando com marketing digital Aqui no YouTube E no Instagram E você pode trabalhar Também com canais Mesmo sem aparecer Sem mostrar o rosto Nem nada Você Que quer iniciante Ou então Já tem canal E não teve resultados E quer aprender A ganhar dinheiro De verdade Com o YouTube Assim como eu Vou deixar aqui disponível O treinamento Para você Aprender da forma correta E já começar De jeito certo Sem muitos erros Então Espero ter ajudado vocês E fui Aprender da forma correta